O que é que fica desta noite, muitas emoções, foi um jogo sofrido, sabíamos que não ia ser fácil desde o início, foi passada essa mensagem, mas olhando para aquilo que aconteceu dentro das 4 linhas e para este final, eu diria, impróprio para cardíacos, o que é que fica? Já há a entrada de Portugal, não é, aos partidos. Nós realmente entrámos muito bem na primeira parte e podíamos ter resolvido o jogo logo nessa primeira parte. Sofremos um bocadinho por culpa própria, mas acabámos por dar a volta e o mais importante é que estamos no Mundial e estou extremamente orgulhosa de todas. Muito se falou antes desta partida que Portugal ia em busca de um sonho, de um sonho que não era só destas 25 convocadas, para quem é que também vai este sonho? Para todas as gerações que por cá passaram, por todas as pessoas que estão envolvidas no futebol, por todas as gerações que ainda que querem e sonham um dia cá estar, é por todas vocês, por todas nós e estamos muito contentes por poder fazer parte desta história e mudar o caminho do futebol feminino em português. Temos a Edith Fernandes em estúdio a acompanhar também este pós-jogo, não sei se quer deixar alguma mensagem. Quero dar um beijinho à Edith, ela é uma peça, foi uma peça extremamente importante na seleção, lutou muito para nós, hoje está-nos aqui, felizmente somos nós as furtudas que aqui estamos, mas sem o trabalho que a Edith e elas todas fizeram antes não era possível, por isso obrigada a Edith e vemos-nos em breve. Vamos! Edith Fernandes Edith Fernandes